Receberam o pastor Nelson de Assis Aleluia! A paz do Senhor Amém! Por favor, tomem seus assentos Deus Agradeço a Deus por ter estado aqui com vocês nessas boas noites Aleluia! Agradecer ao pastor da igreja, muito obrigado pela confiabilidade pelo carinho e respeito como devem tratar a irmã Daiane que está aí na frente que Deus continue abençoando poderosamente toda esta igreja que a mão de Deus esteja sobre a vida de vocês Aleluia! Livro do profeta Isaías Capítulo de número 6 Capítulo de número 6 Versículo de número 1 Isaías Capítulo 6 Verso 1 Quem achou? Diga Amém! Amém! No ano em que morreu o rei Usias Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono Aleluia! Aleluia! No seu século Enchia Enchia o tempo Amém! Amém! Os serafins estavam acima dele Glória a Deus! Cada um cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam Aleluia! Clamavam uns para os outros dizendo Santo 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 é o Senhor dos Exércitos Aleluia! Toda a terra está cheia da sua glória Aleluia! Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa passagem ela retrata Esta passagem ela fala do dia memorável do dia singular do dia inesquecível na vida do jovem Isaías pois é aqui que Isaías recebe o chamado do Deus Todo-Poderoso Aleluia! para o exercício de seu ministério profético e daí Isaías se tornou o profeta conhecido como profeta messiânico que foi o profeta que mais profetizou a respeito a respeito da aparecimento da humilhação e da exaltação do ministério do Messias Aleluia! E o que chama-nos aqui a atenção é que quando Isaías foi chamar por Deus ele teve uma visão e a visão que Isaías teve foi a visão do trono do Deus Todo-Poderoso Isaías descreve que no ano em que morreu o rei Luzias ele viu o Senhor assaltado sobre um alto e sublime trono Isaías teve a visão do trono da majestade do Deus Todo-Poderoso Poucas pessoas na Bíblia Sagrada tiveram este privilégio de poder contemplar em visão o trono do Deus Todo-Poderoso outro que viu o trono de Deus foi o apóstolo João no capítulo de número 4 do livro do Apocalipse quando ele escrevendo disse e vi uma porta aberta no céu e ouvi a primeira voz que me chamava dizendo sobe aqui e eu fui arrebatado em espírito e quando lá cheguei eu estava dentro da sala do trono o apóstolo João viu o trono e não somente viu o trono viu alguém assentado sobre o trono então estes dois homens tiveram a visão da majestade do trono do Deus Todo-Poderoso estes dois homens tiveram a visão da majestade do trono do Todo-Poderoso o que foi que estes homens viram Isaías quando viu a visão do trono ele viu que os serafins voavam por cima dele ou seja cada serafim tinha seis asas essa criança com a garrafa se você não tirar da mão dela vai atrapalhar eu pregar e a pessoa quer ouvir ele viu os serafins voando por cima é o único lugar na bíblia que você vai ver algum ser acima do Deus Todo-Poderoso geograficamente em nenhum outro lugar você vai ver algum ser acima do Deus Todo-Poderoso Deus permitiu que eles voassem acima com intuito e propósito de adorar ao Deus Todo-Poderoso quando o propósito é adoração Deus te leva a lugares mais altos a segunda coisa que Isaías viu é que cada um tinha seis asas com duas corpinhas no rosto com duas corpinhas os pés e com duas guardas ou seja eles estavam voando acima do Todo-Poderoso e com reverência cobriam o rosto vejam que eles voam para lá e para cá para lá e para cá e mesmo com o rosto coberto eles não se chocam eles não batem de frente um com o outro mesmo tendo o rosto coberto porque quando nós estamos adorando não há choque quando nós estamos adorando não há choque porque o propósito é adorar ao Deus Todo-Poderoso e o que João viu duas coisas eu quero destacar a primeira é que João viu que diante do trono tinha como que se fosse um mar de vidro João está tendo alançando tamanho que é a sala do trono um mar de vidro como que de cristal que significa transparência diante do trono diante do trono nada fica espontinho a segunda coisa que eu quero destacar que João viu é que do trono saia um árvore da cor da esmeralda que era ovo feito e segundo a ciência todas as cores cansam as vistas a única cor que não cansa a vista é o veículo Jesus está dizendo que quem olha para o trono não se cansa se você olhar para mim você vai se cansar se você olhar para o pastor você vai se cansar se você olhar para o irmão você vai se cansar mas se você olhar para o trono você não se cansa porque o trono de Deus não falha glória ao nome de Jesus quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de autoridade quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de governo quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de administração quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de realeza quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de controle quando a Bíblia fala de trono a Bíblia está falando de majestade quando a Bíblia fala de trono A Bíblia está falando de poderio Nós quando observamos o que acontece no mundo E olhamos tantas injustiças Tantos fragelos Tanta fome, pestes, pragas, guerras, terremotos, tsunamis Tantas coisas que acontecem Parece que tudo está desgovernado Parece que as coisas estão fora de controle Mas a Bíblia diz que quando João lá chegou Ele viu alguém assentado sobre o trono Então eu quero lhes dizer que nada está fora do controle daquele Que está sentado sobre o trono Glória ao nome de Jesus de Nazaré Glória a Deus O profeta Jeremias Ele não viu o trono Mas ele falou a respeito do trono Ele diz em lamentações O teu trono, ó Senhor Subsiste de geração em geração Sabe o que Jeremias está dizendo? Que antes de tudo existir O seu trono é novo Que significa Que ninguém o tira do trono O trono que Jeremias escreveu Ele está dizendo Não há vacância Não há eleição Porque tu és eleito Desde toda a eternidade O trono está ocupado Glória ao nome de Jesus Mas teve outro também Que viu o trono Ou seja Que escreveu sobre o trono Foi o salmista no salmo de número 89 Verso 14 e 15 Ele vai descrever Como é a base Como é o sustentáculo Como é que está formado Toda a estrutura do trono de Deus Então ele diz Justiça e juízo É a base do seu trono Misericórdia E verdade Vão adiante De seus olhos Aqui estão Os quatro pilares Do trono Do Deus Todo-Poderoso Justiça Juízo Misericórdia E verdade Você não vai encontrar Em lugar nenhum Deste planeta Um governo Que tenha Estes quatro E estes quatro pilares Justiça Juízo Misericórdia E verdade Somente O trono Do Deus Todo-Poderoso Do Deus Todo-Poderoso Glória ao nome de Jesus O primeiro pilar Que eu gostaria de falar Chama-se Justiça Por favor Repitam Justiça Mais uma vez Justiça O primeiro pilares do trono de Deus Chama-se Justiça Quando você Experimentar Estudar Ou meditar Sobre a justiça De Deus Por favor Encarecidamente Eu imploro Não A compare Com a justiça Do homem Não tenha Por parâmetro A justiça Divina Com a justiça Do homem Por que pastor? Porque segundo a Bíblia A justiça Do homem É comparada A um trapo De imundície Um pano sujo Que só serve Para ser jogado Na lata Do livro E a respeito Da justiça Do homem Criou-se um dito Popular A justiça Tarda Mas não Falha Se tardou Já deixou De ser justiça Há muito tempo Porque há de Deus Não Tarda E nem Tampouco Falha Glória É o nome É o nome De Jesus De Nazaré O que é o contrário Da justiça Da justiça É a injustiça E como se sabe Da injustiça É justiça A injustiça Ela é praticada No império Por isso que Deus Não tem império Aonde você vê A palavra Império Pode ter certeza Que aquele império Foi construído Usando a prática Da injustiça Deus Não tem império E o que Deus tem Pastor Deus tem Reino Jesus ensinando Os discípulos A orar E disse Quando vocês orarem Orarão assim Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o teu nome Venha O teu Reino A mensagem Que precedeu O aparecimento De Jesus Pregada Por João Batista A base Era esta Arrependei-vos Porque é chegado O reino De Deus Glória Ao nome De Jesus A Bíblia Diz Buscar Primeiro O reino De Deus E a sua Justiça Glória Ao nome De Jesus De Nazaré Então Jesus Não tem império Jesus Tem Reino E no reino De Deus Não há Injustiça Aonde existe A injustiça No império Lá Eu estava Lá Você Estava E no império Nós vivemos A injustiça Da escravidão Da tristeza Da angústia Da aflição Do pecado Lá Lá Não tinha Como nós Experimentarmos A justiça De Deus Porque nós Vivíamos No império E quando foi Que conhecemos A justiça A bíblia A bíblia diz Ele Deus Nos Transportou Do império Das trevas Para o reino Da lua Pelo Pelo Filho Do seu Amor Oh glória Ao nome De Jesus E quando nós Chegamos No reino Paulo escrevendo Disse O reino De Deus Não é Comida E nem Bebida Mas é O que é pastor? Paz Justiça E alegria No Espírito Santo De Deus Eu estou aqui Nesta noite Para lhe dizer Que na tua Causa Que na tua Casa Que na tua Vida Que na tua Caminhada Que na tua Trajetória Que em teus Sonhos Que em teu Projeto E em seu Ministério Deus Fará Justiça No reino A última Palavra Não é do homem No reino A última Palavra Não é do juiz No reino A última Palavra Não é do médico No reino A última Palavra Não é do prefeito No reino A última Palavra Não é do governador No reino A última Palavra Não é do presidente No reino A última Palavra É do reino Do reino Glória Você pode adorar Na ele Você pode glorificar Porque você está No reino Glória Vamos lá Vamos lá Justiça Prato Justiça Agora Deus jamais Poderia Fazer justiça Deus jamais Poderia Fazer justiça Se não Se não Aplicasse O juízo Se tem advogado Aqui Se tem bacharel Em direito Aqui Sabe o que estou Falando Não há justiça Sem a Aplicabilidade Do juízo O juízo Vem Para que a justiça Seja Feita Ah pastor A mensagem Estava boa demais Já dei até Glória A Deus Dei até Aleluia Falei línguas Estranhas Mas quando o senhor Entrou no juízo Já começou A ficar Amado Eu não disse Que você Vai ser julgado Eu não disse Que o juízo De Deus Vem sobre a tua vida Estou falando Que precisa haver Juízo Para que se pratique A justiça E você está com medo De que Se você está No reino Glória Ao nome De Jesus Mas tem Que ter juízo Tem Vou lhe dar Três Provas Suficientes Para que Você entenda Que há juízo Para que a justiça Seja feita A primeira Prova De que há juízo É você mesmo Sou eu mesmo Como assim Pastor Nós somos seres Tricótomos Diferente Dos animais Que são seres Tricótomos Pois só tem Duas partes Corpo E fone de vida O ser humano Tem Alma Corpo E espírito Então Por causa Da alma Do homem Tem que haver juízo O proverbista Escrevendo Sobre a alma Diz A alma Do homem É a Lâmpada De Deus Que Esquadrinha O mais profundo Do vento O que o salmista Está dizendo? Que há em um Que há em você Um tribunal Chamado Consciência Que é exercida Pela alma Então Nós Temos Uma lei moral Qualquer um aqui Não é possível Qualquer um aqui A não ser criança Sabe discernir O que é certo E o que é Errado O que é isso? Alma Do homem Lâmpada De Deus Quer ver um exemplo? Quando acontece um crime Bárbaro Que a sociedade Fica chocada Revoltada Com aquele Que praticou O crime Você ouve Da boca Das pessoas Sentenças Absurdas Não Ele tem Que pegar Prisão Perpétua Alma Do homem Lâmpada De Deus Ele tem Que pagar Pelo que fez Alma Do homem Lâmpada De Deus Não Ele tem Que se julgar De condenar Alma Do homem Lâmpada De Deus Não Ele tem Que fazer Com ele O que ele fez Com a pessoa Alma Do homem Lâmpada De Deus Nós julgamos Nós Sentenciamos E ainda Afirmamos Tem Que pagar Pelo que Ele Fez Ora Se eu Que sou Pecador Se você Que é Pecador Se nós Que somos Pecadores Faz Cheios De defeitos Queremos Que quem Poder Poder E glória Pertencem Ao que está Acertado No trono Os 24 anciãos Que nas Coroas De suas Cabeças Depositam Diante do trono Queremos 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 que o Errado Pague Imagine Deus Santo Todo Poderoso Olhando Para essa Sociedade Falida Corrompida Destruída De valores Invertidos Claro Que Deus Vai Juntar Mas não Se Preocupe Você Está No Reino E Nenhuma Condenação Há Para aquele Que está Em Cristo Jesus Essa é a Primeira Prova Vou lhe dar A segunda Prova Por que Tem juízo Por causa Do Espírito Santo Jesus Diz Eu vou Com meu Pai Mas Não vou Deixar Vocês Ótimo Eu vou Rogar Ao Pai Que Diz Envie Um outro Consolador Outro Do grego Aio Que significa Igual Eu posso Ele pode Eu tenho Ele tem Eu faço Ele faz Eu opero Ele opera Eu renovo Ele renova Eu batizo Ele batiza Eu curo Ele cura Eu vivifico Ele vivifica Eu santifico Ele santifica Eu levanto Ele levanta Eu exalto Ele exalto Eu sou santo Ele também é Eu tenho Ele também tem Sou uniciente Ele também é Sou unipresente Ele também é Sou unipotente Ele também é E quando Ele vier Convencerá o homem Do pecado Agora onde ele vai? Da Justiça Olha onde ele vai mexer No segundo Do primeiro pilar E do Juízo O segundo pilar Isso chama-se Triplice Ação Do Espírito Santo Como funciona Pastor? Primeiro ele convence o homem Do pecado Para que ele Não caia no juízo Enquanto eu prego Ele está movido Da pessoa Você é um pecador Você é um pecador Como é que é? Você é um pecador Você é um pecador Você é um pecador Até convencer Não foi assim Quando você aceitou Jesus? Aí você foi convencido Tá bom Tá bom Eu sou um pecador E agora? Ele vai te convencer Na justiça Ele vai dizer Calma Jesus é o justificador Jesus é o justificador Jesus é o justificador Essa herança que você tem Vem de Adão E Jesus é o segundo Adão E ele vai justificar Ele é o justificador Ele tem que te convencer Aí quando ele te convence A justiça Tá bom Tá bom E agora? Agora ele vai te convencer Do juízo Ele disse Calma Jesus é o perdoador Jesus é o perdoador Jesus é o perdoador Nenhuma condenação Você vai ter Se você aceitá-lo Como seu salvado Terceira prova Por que tem juízo? Por causa da sua palavra Deus fará juízo Se ouvir Não adquirir fé Mas o termo diz De sorte que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir É pela palavra O que significa? Que diferença é essa, pastor? Se a Bíblia dissesse A fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra A Bíblia está dizendo Ouve ou ouça Quem quiser Mas quando ela diz De sorte que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra A Bíblia está dizendo O patriarca Jó disse assim Deus não fala Debaluque Ou seja Deus não fala Toma Você acha que Deus Reuniu vocês aqui Para falar Toma? Claro que não E aí, pastor? Aí você vai ouvir E se eu não quiser ouvir Não existe essa opção Quando ele fala A pessoa ouve E se eu não quiser praticar Aí já é outra história Decisão sua Prática É decisão da pessoa Mas ouvir É decisão dele Chamaram os guardas E disseram para os guardas Aqui está O mandato de prisão Para quem? Jesus de Nazaré Ou acusação Motim contra César Se rebelou contra César Está dizendo que é rei dos judeus Prenam eles Os guardas foram prender Jesus Os guardas foram fazer o que? Prender Jesus Foram ouvir a palavra Foram prender Jesus Lá vão eles Quando eles chegaram lá Jesus estava pregando E aí? Interrompa a pregação Tem como não Vamos ouvir Interrompa a pregação E prenda o Nazaré Não, só depois que ele acabar de falar E os guardas chegaram Quando ele terminar de falar Nós vamos prendê-lo É verdade Glória a Deus Quando ele acabar essa pregação Nós vamos algemá-lo É verdade Aleluia Quando ele terminar essa mensagem Nós vamos levá-lo E trancá-lo naquela prisão É, bendito seja o nome dele Jesus pregou Os guardas foram cientes Foram cientes Eles não foram para ouvir Mas a fé Ela vem pelo ouvir E o ouvir É pela palavra E foram, foram Quando Jesus terminou de falar Os guardas estavam cheios Aí largaram Jesus para lá Aí voltaram Aí chegaram para o superior E o superior Dizem assim Prenderam o homem Não, senhor Ele fugiu Não, senhor Resistiu à prisão Não, senhor Os discípulos dele Impediram que vocês se prendessem Não, senhor A multidão atrapalhou Não, senhor Vocês não acharam Achamos, sim, senhor E por que não prenderam Não teve como Como assim não teve como Quando nós chegamos lá O que é que tem Ele estava falando E ele não parou de falar Parou O problema é que ele já estava falando E por que é que vocês não prenderam ele Depois que ele parou de falar Nós tentamos Mas ficamos ouvindo Mas vocês não foram para o cu Eu sei Mas chegou lá Não teve jeito Alguma coisa fez a gente ouvir A gente não queria Mas ouvir Nós não queríamos Mas ouvir Nós não fomos para ouvir Mas nós ouvimos Nós ouvimos E daí E por que que Quando ele terminou Vocês não prenderam ele É porque o senhor Nunca ouviu ele falar E o que é que tem De tão interessante Olha, senhor Nós nunca ouvimos Alguém falar Como falar Aqui é melhor A sua vida mudou Porque você ouviu Jesus falar E quando ele fala A terra treme O mortal se cala O som da sua Poderosa voz Quando ele fala Quando ele fala Endurece o barro E derrete a cera Quando ele fala Porta trancada Se abre O demônio bate E retirada Quando ele fala Liguarudo Perde a voz O fofoqueiro Fica sem graça Quando ele fala O crente gelado Começa a derreter Ele pega fogo Quando ele fala Quando ele fala Tristeza bate E retirada Recebe aí O que ele fala O que ele fala O que ele fala O que ele fala A palavra que ele fala A palavra que é linda A palavra que purifica A palavra que vê A palavra que prevê A palavra que move A palavra que comoze A palavra que remove A palavra que abrange A palavra que alcança A palavra que estende A palavra que vela A palavra que revela A palavra que busca Rebusca Contém Retém A palavra que quebra Separa Junta A palavra que gole Seta A palavra que constrói Reconstrói Destrói Faz Eu queria paz A palavra que para aqui Andando Voando A palavra que para o teu ouvido Na tua vida Recebe aí A pedra O glória a teu O glória a teu Adore a ele Meu filho Abre esta boquinha Santa É a palavra Que está solta A palavra Está liberada A palavra Está revelada A palavra Está restaurada A palavra Está vivificada A palavra É santificada Recebe aí a palavra Meu filho A palavra Não existe culto Sem palavra Não existe crente Sem palavra Não existe igreja Sem palavra Não existe levita Sem palavra Não existe pastor Sem palavra Não existe pregador Sem palavra É a palavra Aqui é a paz De tudo Você pode adorar O Deus Na palavra Não existe Aleluia 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 Ah, você está perdendo tempo de amor Correndo Abre esta boquinha Passou, estou com vontade de correr A palavra está liberada, pode correr Estou com vontade de saltar, salte A palavra está liberada A palavra está liberada, recebe a palavra Outro defeito pela sua poderosa A palavra Palavra A palavra está liberada Eu sinto a palavra solta Aqui nesta noite Hama alimentar de Deus Onde tem a palavra? Onde tem a palavra? Tem a liberdade no Espírito de Deus Adore, adore, adore Adore, adore, adore Adore, adore, adore Oh, glória a Deus Oh, aleluia Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Aleluia A palavra está liberada A palavra está liberada Aleluia, aleluia 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 E cada garaxanga Oh, a tua alegria Oh, meu filho Se a palavra Não faz da tua vida Está acabada E se você não sente Deus Por causa de sua palavra Você está morto Nesta noite É noite de ressurreição Ressuscita Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá O que é a palavra? Aleluia! O que é a palavra? Só pode ser a palavra. Só a palavra. só a palavra, só pode ser a palavra, você sente o poder desta palavra, é a palavra, é a palavra, justiça, deixa eu concluir, justiça, juízo, Deus jamais poderia, exercer o juízo, para fazer justiça, sem usar o terceiro pilar, que é misericórdia, se Deus fosse fazer justiça, aplicando o juízo, sem misericórdia, não sobraria ninguém, o primeiro a desaparecer, seria eu, o microfone caiu no chão, agora veja, justiça, juízo é a base, está embaixo, misericórdia não está embaixo, está em cima, no olhar, aleluia, aleluia, está no olhar de Jesus, Jesus nunca vai olhar para você, sem antes enviar a sua misericórdia, Jeremias, escrevendo Lamentações, disse, disto me recordarei, por isso eu tenho esperança, que as misericórdias do Senhor, são as causas, de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã, ou seja, você não amanheceu hoje, porque estrela não pode viver sem você, não é pastor, eu amanheci hoje, porque eu sou uma menina muito bonita, e a minha beleza, é que faz a diferença nessa cidade, coitado, não é pastor, eu amanheci hoje, porque eu sou uma pessoa curta, e a cultura que eu tenho, ajuda no crescimento dessa cidade, coitado, não é pastor, eu amanheci hoje, porque eu sou uma pessoa muito rica, e o meu dinheiro é que movimenta estrelas, é, coitado, não é pastor, eu amanheci hoje, porque eu sou pobre, imagina ser pobre e ainda não amanhecer, coitado, não é pastor, não é pastor, eu amanheci hoje, porque eu sou muito inteligente, coitado, eu e você, nós só amanhecemos hoje, por causa de uma coisa, misericórdia, e sabe o que é mais lindo? É que o profeta diz, e elas são novas, ou seja, elas não se renovam, porque aquilo que se renova, é porque envelheceu, Deus é tão bom, que ele não deixa a misericórdia envelhecer, antes que ela envelheça, ele troca, a misericórdia de sábado, quando eu vejo a noite, ele tirou, aí ficou de domingo, quando é meia noite, domingo para segunda, ele tira de domingo, e coloca de sábado, quando é meia noite, segunda para terça, ele tira de segunda, coloca de terça, quando é meia noite, terça para quarta, ele tira de terça, coloca de quarta, quando é meia noite, de quarta para quinta, ele tira de quarta, coloca de quinta, quando é meia noite, de quinta para sinta, ele tira de quinta, coloca de sexta, O diabo está no inferno dizendo que é que Deus dormir e não trocar misericórdia, arrebento com todo mundo. Ao salmista vem e diz, não dormirá o guarda de Israel. Não posteleja aquele que te guarda. Adore a Deus pela sua misericórdia. Ele está no olhar. Dois personagens para que exemplifiquemos o que significa olhar como misericórdia. Número um, Judas. O Jesus o chamou de amigo. O outro, Pedro, aquele que falava muito. Judas, qual a diferença? Judas traiu Jesus, sentiu remorso e foi tirar a sua vida. Pedro disse, mestre, eu morro por ti, eu luto por ti. Se botarem a mão em ti, vou ter que me engolir primeiro. Porque eu sou pé, eu vou dar de mão, de espada. Jesus disse, Pedrão. Satanás pediu para se ir andar com a tua alma. E eu disse para o papai, não deixa. Segura o homem, não deixa. Pedro, fica triste comigo não. Mas olha, antes que o galo cante, três vezes tu me deras. Ele ficou com aquela palavra, no jardim do Getsemane, ele ainda puxou a espada para cortar a orelha dos soldados. Ele nos colocou no lugar. E quando, na noite que Jesus foi preso, Pedro negou três vezes. Na terceira vez, está escrito assim. E quando Pedro negou, pela terceira vez, o galo cantou. Jesus, oiou para ele. Está o segredo da restauração. Se fosse eu, quando ele me negasse, me negasse, eu ia olhar para ele e dizer assim. Eu não te falo da lei. Que você não ia segurar a palavra. Mas Jesus não é homem e não lança em corpo. Quando Pedro negou pela terceira vez, o galo cantou, os olhares se cruzaram. Sabe o que foi na frente? A misericórdia. Quando Pedro olhou dentro do olhar de Jesus, a misericórdia lhe alcançou. E deve ter dito, vai chorar, Pedro. Vai chorar que o mestre vai ali na cruz. Vão matá-lo, mas domingo de manhã, ele está de volta. E vai atrás de você. Jesus ressuscita domingo pela manhã. Maria vai tocar e diz assim, não me toques agora. Porque eu sou meu pai, eu sou pai, eu sou meu Deus, eu sou Deus. Eu tenho dois recados. Um é coletivo. Qual? Diga para os meus irmãos. E o outro é simular. Diga para Pedro. Que eu estou de volta. E vou atrás dele. Estavam todos reunidos. Disseram assim, é verdade que o mestre ressuscitou? Alguém levantou e disse, ressuscitou sim. E já apareceu a Simão. Já lhe devolveu a credencial de apóstolo. Já o restaurou. E ele já está com a carta convite. De que? Ele é o pregador do primeiro congresso da igreja primitiva do dia do petecórdia. Misericórdia. Ei, 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 ei. A misericórdia te restaura. A misericórdia te levanta. Oh! Bendito seja o Deus que tem misericórdia. Amém! Tem uma pergunta para ti. Manda. Manda lhe perguntar. Queres cair na mão de Deus? Ou na mão dos homens? Davi disse, leve a resposta. Qual? Cair na mão de Deus. Mas nunca na mão do homem. Porque Deus tem misericórdia. Eu prefiro levar 50 açoites de Deus. Mas não quero levar um açoite do homem. Porque todos os açoites de Deus virão ganhados com misericórdia. Misericórdia. É mais ou menos assim. Jeová. Chicotão na mão. Calma. Machuca não. Aí ele vai no tonel de misericórdia. Leve! Ai! Calma que eu vou botar mais misericórdia. Calma. Eu vou botar um pouquinho de amor também. Ah, deixa eu molhar na graça. Aleluia! Pera. Ai, seu melhorou. Vou botar mais longa-minidado. Vou botar mais perdão e mais misericórdia. No final dos 58. Aleluia! Você não estará caído. Você está. Aleluia! Quem pode adorar a Ele? Você pode adorar a Ele. Quem pode adorar, 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 Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore, 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 misericórdia e verdade. Deus jamais pode aplicar misericórdia se não houver verdade. Oh meu Deus, verdade, por favor, repitam, um, dois, três, verdade, pode ser melhor, um, dois, três, verdade, a verdade é algo extraordinário que ninguém precisa criar ou inventar. Por quê? Porque ela já existe. Nunca vi pessoas reunidas para criar uma verdade. Não precisa, por quê? Porque ela já é verdade. Mas eu já vi pessoas se reunindo para criar uma mentira. Não se reúne para criar uma verdade, mas se reúne para inventar uma mentira. E uma das mentiras mais mentirosas de todas as mentiras que sempre será mentira é aquela que diz Uma mentira dita muitas vezes acaba sendo mentira. Podem falar uma mentira milhões de vezes. Ela nunca será verdade. Por isso que Deus deu paternidade da mentira para o diabo. Ele é o pai da mentira. Porque nele nunca houve verdade. Por isso que todo mentiroso não é filho de Deus, não é filho do diabo. Amiga, diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Seja o fato do crente, sim, 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 não, não. Porque o que passa disso, procedência na líquida que vai se tornar. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus chegou e disse Eu sou O caminho A verdade E a vida Aleluia Aleluia Uma mentira Dica muitas vezes Sempre seria mentira Mataram Jesus José de Arimatéia Tirou seu corpo Da cruz E o depositou no sepulcro No jardim de Getseman Os principais Dos sacerdotes fariseus Reuniram-se e disseram Olha, é melhor a gente fazer uma coisa Nós fazemos uma coisa, o que? Coloca guardas lá É melhor que coloquemos Guardas lá Vá que Os discípulos dele Venham a hora da noite Roubem o corpo dele E diz que ele ressuscitou Ele nos dará mais trabalho Monto Do que vivo Boa essa palavra Bota os guardas Mas não põe qualquer um Põe guardas especiais Guardas bom Está aqui A guardação está aqui O que nós temos que fazer? Vigil de fundo Só isso E ter serviço mais fácil O que? Vigil de fundo Não vai correr Não vai dar para lá Ele é de fundo E lá os guardas Citaram Vigil de fundo E lá ficaram os guardas Domingo pela manhã Um anjo com um relâmpago Pum Até A pedra foi removida E os guardas Jesus Ressuscitou Os guardas Chegaram Esbaforidos Perto dos principais Os sacerdotes Os discípulos Os fariseus Dizem quem ouve Ó Fala Quem ouve lá Ó Nós estávamos lá E daí? E daí que eu não estava vigiando E daí que passou a noite E daí? E daí que amanheceu E o que que ouve? Ó Eu não sei que ouve não Mas Aconteceu um negócio lá Nós queremos saber E o homem Então lá não Como é que é? Os discípulos roubaram ele Os discípulos Vem roubaram O que aconteceu? Ah, está uma balabrida Que ficou com o velanjo Pum Terra tremeu A pedra sem a gente tocar Ela rolou E Aleluia A gente acha que ele Ressuscitou Pum 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 Já não fala essa palavra O que foi? Quem ressuscitou o que? Não estava não Um negócio estranho Que aconteceu Não foi nada natural Não foi natural Pum Não fala isso Caralho Reunião secreta O que que eu vou fazer agora? Pega dinheiro Não Pegar mais Aí a gente diz assim A Bíblia diz E pegaram Muito Dinheiro Aposentadoria Adiantada Um saco de dinheiro E deram aos guardas E disseram Aqui está O pagamento Meu Deus Para que isso? Espalhem por aí Que os discípulos De Jesus Vieram de noite E roubaram o corpo De Jesus Aleluia Vamos lá Os guardas saíram Nós não vamos falar isso Mas a gente sabe Que não foi Nós não vamos mentir Mas ele ressuscitou Mas ele está aqui Ele está mentindo Aí diz a Bíblia Que começaram a falar Em Jerusalém Judeia Samaria O que é que houve? Roubaram o corpo dele Roubaram o corpo dele É mentira Roubaram o corpo dele Roubaram o corpo dele Roubaram o corpo dele Roubaram o corpo dele Jerusalém Judeia Samaria E não chegou aqui Essa notícia A mentira Se perdeu Pelo caminho Aleluia Porque o que chegou Aqui no Brasil O que chegou Pra mim Foi que ele Não só a notícia O que foi Ele também chegou aqui Dizendo Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô vivo E eu tive o privilégio De entrar no sepulcro de Jesus Há três anos atrás E tá uma placa bem escrita Na entrada Ele não está Mais aqui Ressuscitou Quem pode adorar? Quem pode? 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 Palavra da coisa aí Meu filho Quem pode? Ele tá vivo 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 Se ele tá vivo Você pode adorar Porque ele está presente Fica vim Que é nesta hora Ele Vereço Se Aleluia Você sente a presença Você sente a presença Pega isso? Você sente a presença Pega isso? Você sente a presença Pega isso? Aleluia Nem mesmo a morte Pega isso? Aleluia Nem mesmo a morte Pega isso? Aleluia Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Nem mesmo o amor Te pode dar O dono da vida Nem mesmo o inferno Te pode dar Pois Ele é a vida Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Só os moedos Não pode passar de luz A tua vida A tua decisão não pode Deixar o amor Se você está aqui nesta noite E ainda não tem Jesus na sua Se você está aqui nesta noite E é uma pessoa que se acostuma Não gera algum tempo Hoje é O dia de você morrer Se você nunca foi crente Hoje é o dia De você entregar a sua vida para Jesus Ele vai louvar Mas não é problema Porque o compromisso da igreja É legal Agora Decisão de aceitar é pessoal É filho Pastor, tem uma coisa de me prender Nada de prender Tudo que te prendia, Jesus destruiu na terra Agora fica na tua consciência Ele vai tocar mais uma vez Você vai cantar E se você quer contar para Jesus Ou quer aceitar o anjo Sabe do teu bar E vem aqui a frente Conta meu filho Nem mesmo o inferno Nem o inferno Te pode parar No todo da vida Nem o inferno Te pode perder O inferno Não o inferno Não o inferno É o inferno É o inferno Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou O inferno É o inferno O inferno Não o inferno Pois ele é a saída Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Jesus não estava ali Porque já ressuscitou Jesus não estava ali E o Senhor não estava ali Porque já ressuscitou O Senhor não estava ali Não estava ali Mas hoje está aqui Que eu estou ali Me diz por favor Escolta pra mim E a voz do Senhor Ele não está aqui Porque já O Senhor E mesmo A morte Como o dia O corpo Está ligado Nem penso em ser O monte de tempo Pois é É a saída Jesus não está ali Mas só Ele está ali Porque já Ressuscitou Jesus não está no fim Mas só Diz pra mim Jesus não está no fim Jesus não está no fim Mas só Diz pra mim O Senhor 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 Amém Jesus não está no fim O Senhor Cheio de alegria do céu Por esta palavra poderosa Nós vamos orar a Deus E vamos descer a palavra E vamos colocar as mãos e as pessoas E nós vamos pedir para Deus Escrever o nome dela do mínimo a vida Apagar seus pecados E o mando todas as cidadas E eles possam a partir de hoje Ser livre para poder E glorificar o nome do Senhor Senhor meu Deus e meu Pai Ouvimos a tua palavra Que falou fortemente Mais ou menos Deus, obrigado pela tua palavra Porque a tua palavra Que vai nos conduzir ao céu Agora só tem pessoa que aprende Que o Senhor Jesus te assentou Com muito sobrecife Sabe a muda sua vida Pai, eu quero pedir Senhor a ti Deus, Senhor meu Deus e meu Pai Para nossos pecados O Senhor é esse teu nome Dentro da vida Pentro do mundo da vida, Pai Dentro da vida, Senhor E a minhação Todas as nossas opções Todas as pragas Todas as pesadas Que estava nojado Quando essa pessoa Seja agora Mique Espírito Santo Vai restaurando a vida Vai restaurando a terra Senhor, fala que é verdade Por todas as barreiras Espírito Santo Espírito Santo Vai restaurando Essa goza se morrer Amassar a mão Nossa senhora Espírito Santo Vai restaurando Toda a sobra do dia Seja quebrado Pelo poder do sangue de Jesus Meu Deus Mercurosa Essa goza Essa goza Essa perdão do sangue Esse problema Esse nó Vai sair Agora Agora Quando a pressão Seja quebrado Segundo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enquanto você Não tem mais uma vez Aleluia 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 Nem mesmo o amor De rodinar O dom Da vida Jesus Nem mesmo o inferno Nem mesmo o inferno Jesus Jesus não estava ali Mas o amor De escaldir Porque já ressuscitou Aleluia 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 Vocês são as mãos de Deus Aleluia Você está vazia Aleluia 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 Pobre, obrigado não para nós visitar Para nós orarmos por você Mas a terça-feira Nós vamos aprender A palavra do Senhor Jesus Obrigado por hoje um salvo Deus abençoe, obrigado em toda a mocidade Deus abençoe vocês Todos os líderes do jovem também Deus abençoe Mandaia, passe Glória a Deus O Mandaia me deu um apresentador Mandei um agradecimento Não saia sem nós fazer oração final Aleluia Salve irmãos e papás do Senhor, amém? Amém Graças a Deus pela maravilhosa presença do Senhor E essa oportunidade de estarmos ouvindo Essa palavra tão linda Direto de Deus para o nosso coração Nós queremos fazer os agradecimentos breves Para não deixar em branco, né irmãos A gente não vai poder dizer o nome de todo mundo que trabalhou Para que esse congresso acontecesse Mas nós fomos graças a Deus pelas misericórdias do Senhor Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus Que me deu a oportunidade de estar com essa mocidade no oitavo ano Eu queria saber que tem alguma criança de oito anos aqui? Sete, oito anos? Vem lá, ó É o tempo de vida de uma criança, né? São oito anos que nós estamos com a mocidade Nos esforçando para fazer o melhor para o Senhor E felizes em ver o crescimento espiritual deste grupo O grupo já mudou, o grupo tem mudado, o grupo tem crescido Alguns estão casando, estão saindo, né? Estão para outro ministério, às vezes na outra cidade Para cumprir a sua chamada Mas nós estamos felizes com aqueles que estão crescendo na presença do Senhor E eu quero agradecer então a Deus Primeiramente pelo seu amor, o seu cuidado conosco A minha família Meu esposo que está enfermo Mas que durante esses oito anos esteve trabalhando conosco Um pouco estranho, um pouco, né? Que ele ajuda, às vezes, na direção do culto, do trabalho Mas Deus vai te dar graça, vai te dar força E vai te dar vitória Os pontos seguros já saem com a tua vitória, amém? Também eu quero agradecer ao nosso pastor Que é um pai, um amigo Que nos ajuda Que tem paciência de ser conosco Que Deus recompense a sua vida Os meus queridos companheiros Líderes, o irmão Davi, o irmão Michelle Que estão conosco nessa batalha Irmã Roberta, nossa tesoureira Que é a que mais sofre, né irmão? Tesoureira é a que mais sofre no departamento, né? Que Deus continue te dando graça A minha irmã, o irmão Valdemar O esposo dela, que também está sempre Trabalhando conosco Eu quero agradecer aos pais, aos intercessores Em especial aos jovens que estiveram ensaiando Se esforçando Irmãos, quando muitos irmãos aqui Estavam no seu lar, descansando Fazendo uma jantinha pra família Né? Descansando após o trabalho Do seu dia, da correria, do estudo Tinha jovens aqui ensaiando até as 23 horas Até a meia-noite Nós não tínhamos tempo pra nossa família Pra nossa casa Muitas vezes os pais cobravam deles Mas eles estavam aqui ensaiando Se esforçando pra adorar O Senhor Deus da vida deles O Deus que chamou essa mocidade Então eu quero agradecer Por cada jovem que se esforçou E que esteve aqui nos ensaios Nas programações Que deixou o lar A família Os afazeres Saindo da escola Alguns saindo da escola Na obra do Senhor E eu te agradeço E eu te agradeço Minha filha Por ter sido um ombro ao meu lado E ter me ajudado tanto Nessa batalha Junto com ela Minha querida Meg Que também é outra líder O departamento do círculo de oração E os irmãos Carina e José Que ficaram na frente do nosso caixa Trabalharam todo o final de semana Eu só agradeço A presença de cada um que esteve Os líderes dos campos Que nós não podemos agradecer hoje Bom retiro e lajeado Cadê bom retiro e lajeado aí Que tá conosco nessa noite Que Deus recompense a vida de vocês Amém? Eu queria chamar aqui então O Júnior O Cauã Que vão entregar uma lembrança Do nosso coração Simples pro Pastor Elcio Pra ele guardar a lembrança Da mocidade de Estrela E pro nosso querido Pastor Nosso Pai, nosso amigo Nosso conselheiro Que está sempre conosco Aleluia! Receba uma lembrança E muito da mocidade Amém? E eu queria chamar aqui o Rodrigo também Vem rapidinho, Rodrigo Venha, Rodrigo Tenha uma lembrança pra entregar Pro nosso querido jovem Wanderson Passa aqui, Wanderson O Wanderson Pra igreja passava, né? Ele recebeu a orientação Com o Senhor neste lugar Quem conhecia o Wanderson Que antes de aceitar Jesus? Eu conheci o Wanderson Já na igreja Quando eu vim pra cá Mas Deus fez um nome lindo Na vida desse rapaz Ele foi no greve Nesse lugar E aqui é a casa dele E nesse mesmo lugar O Senhor No ano passado Teu livramento do câncer Na vida do Blancinho Que o Senhor Pra contar isso? O médico Olhou os exames Estava tudo tomado Ia fazer cirurgia O médico apavorado Nós brancos O pastor colocou Aqueles de oração Pra glória do nome do Senhor Jesus O nome do Senhor E a outra notícia Que é bom, irmão Porque ele vai casar Esse ano Vai casar com uma menina Abençoada E estará Nesse ano Então Vim pra cidade Lajeado Vai estar Convergando O pastor Max Então Esse é o último Congresso Que manda São conosco E nós Queríamos dizer Meu filho Que nós Chamamos muito Nós acreditamos No teu ministério Na tua chamada A palavra de Deus Diz assim Bendice e apunhado O Senhor E não se esqueça De nenhum dos seus benefícios E tu guardas No teu coração Sempre todos os benefícios Que o Senhor Fez pela convida E tu continuas Servindo a Deus E cumprir o ministério Que ele tem Que ele sabe Que ele tem pra ti Nós chamamos E agradecemos Por toda a cooperação Por todo o apoio No departamento Por um carro De motorista Ajudando a falar de passagens Ofertando Acordem pra Deus Mas Deus é maravilhoso Deus te abençoe E recebe A nossa lembrança Em nome de Jesus Glória Agradecemos a Deus E agradecemos a oportunidade Deus continue a bênção da igreja Glória Vamos orar ao Senhor Que agradecemos Nessa grande bênção De você Pai nosso Graças te damos Por tudo que o Senhor Tem feito Senhor Nesta noite Tem falado conosco Tem derramado A sua palavra A sua misericórdia A sua verdade Sobre esta igreja Lava-nos com teu sangue Nos dá Senhor Aleluia Um retorno abençoado Para o nosso lar Guarda Senhor E nos dá uma semana Abençoada Na tua presença Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Que Deus Abençoa A cada um dos irmãos Não saia correndo Mas cumprimente O teu irmão No nome de Jesus Amém 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 Tchau.